Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e o vídeo de hoje está muito legal. É filho de rico versus filho de pobre. Lembrando que não é discriminação com ninguém, é só uma maneira da gente se divertir, da gente brincar e a gente dar risada. Não levem a sério, tá bom galera? E hoje eu vou ser boazinha com vocês, eu quero 5 mil likes nesse vídeo. Se esse vídeo tiver 5 mil likes, ainda essa semana eu posto a parte 2, tá bom? Vou contar com você, viu? E se você ainda não é inscrito aqui no canal e está aqui assistindo, se inscreve aqui ó, se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte do nosso canal, tá bom galera? Beijo pra vocês e compartilha aí, pro nosso canal crescer muito. Vamos ao vídeo? Tereza querida, que prazer ela receber na minha casa. Ai querida, estava morrendo de saudade amiga, eu vim trazer minha pequena pra você conhecer, Antonella, lembra dela? Ela está linda, cresceu muito, vi ela quando era bebê, inclusive ela já está na escola? Sim, está sim, coloquei ela em Harvard, na melhor escola de Harvard. Inclusive, ela faz a reforço final de semana, ela já está falando inglês, francês, alemão, tudo fluente amiga. Tem que aproveitar desde pequenininha né? Uau, já falei um moço inglês. Fala inglês pra ela ver, filha. Uau, você viu que lindo? Fala espanhol pra mim ver. Uau, gente, incrível. Ela é muito inteligente. Ai, as crianças de hoje em dia, né, estão super inteligentes. Menina, ela pega um celular, pega um iPhone, ela sabe fazer tudo no iPhone, olha o tamanho dela. Nossa. Ela está muito inteligente. Incrível, né? Ela é muito inteligente, parabéns, filha. Eu, inclusive, eu aprendi a falar inglês com quatro aninhos, meus pés me colocaram no inglês e ela com dois aninhos. Olha, já está falando fluente três línguas, ainda vou colocar ela no francês ainda. Ai, Tereza, você é incrível. Tem que investir, né, amiga? Uhum. Eita, gelinho bom, esse gelinho de coco que eu fiz. Oi, de casa. Oi, Tamiinha, entra, mulher. Estou entrando, a porta está aberta. Entra, eu estou aqui te pondo o gelinho de coco. Oi, mulher. Hum, o que você está fazendo? Oh, meu Deus, coisa linda. Estou aqui te pondo o gelinho de coco, quer? Eu quero, mulher. Quer, pega aqui, ó. Quer um, filha? Tom, a Jussara quer também, eita. Olha, Jussara. Como a Jussara cresceu. Está grande, né? Olha, olha que bicha bonita. Ela já está na escolinha. Está, não, não fui. É, quando eu fui tentar uma vaga nela na escola, na prefeitura, do governo lá, não saiu. Está na fila de espera. Ela é a décima sexta da fila de espera. Agora, acho que só no ano que vem, ou no outro ano, para entrar. Agora vai demorar. Ixi. Eita, está aboginho, viu? Foi tudo feito. Então, ela não aprendeu. É, eu estou pensando em vender. Daqui eu posso vender. Então, ela não aprendeu nada, né? Sabe falar alguma coisa já? Não sabe nada, mulher. É o que fica ensinando para ela em casa. Aprendeu nada. Não sabe nem contar até três, não sabe? Nossa, que judiação. Não, mas tu ensina direito, que aí aos pouquinhos ela pega, até surgir vaga. Ah, inclusive, amigo, o aniversário dela está chegando e você está super convidada. Ah, eu compratei o melhor buffet de Paris. Vai ser em Paris. Eu quero estar bem próximo da Torre Efe, para todo mundo ver o aniversário dela. Inclusive, o grupo na Unite vai tocar lá. Ah, já contratei, está tudo certo, né, filha? Não acredito. Ai, amo o óculos. Minha filha, Beck, ela é super fã de Unite. Ah, então ela vai adorar. Eles vão tocar do começo ao fim do aniversário dela. Minha filha também ama esse grupo. Com certeza eu irei. Minha filha vai ficar de queijo caído. Vai sim, vai ser uma honra receber você. Ai, eu que agradeço. Minha filha, inclusive, o aniversário do Jussara está chegando. Vai fazer três aninhos. Uma coisa linda. Né, minha filha? Né, né, né. Eu ia pedir tua ajuda. Se você não for me ajudar, pelo menos fazer o bolo. Mas vai ser bolo grande. Ah, tem que ser o grande, né? Acho que uns cinco quilos de bolo. Aí eu pedi pra comprar o refrigerante, pra Toninho comprar um pouquinho de carne. E pedi pra cada um levar um negocinho, né, pra ajudar, né? Senão não dá o que fazer. Ah, eu te ajudo sim. Não posso te ajudar com muita coisa, mas eu posso te ajudar com um pouquinho que tenho. Mas eu te ajudo sim, tá ligada amiga? Que tudo lá no meu coração. Aí, se você precisar, você me fala. Que eu vou lá no mercado e compro. Ou eu vou lá na casa da minha sogra, que eu pego umas farinhas lá. Dá pra gente fazer um bolo bom. E um dia antes, você me lembra pra gente se organizar direitinho, mulher. Tá bom, então. Porque deixar de bolo bom, fazer em cima do dia do aniversário, não dá certo. E bolo bom é bolo do outro dia, né? Ah, bolo do outro dia é muito gostoso, né, Bia? Comigo, eu te assisto. Convidei. Eu te assisto, a Marcia, o tio João. Ah, convidei sua... Até sua sogra convidei. Dona Quitéria. Ah, então, boas nossas festinhas, né? É coisa simples, mas não tem pra ninguém, né? Eu vou te encher o bucho, né, Bia? Tá bom o diairinho, tá? Gostoso? Dá pra tu vender mesmo, tá bom o diairinho. Tá cheio de coco. Tu deve ter gastado um dinheiro pra fazer assim. Tá bem cremoso, né? Não gasto um diairinho de nada aí, mas ficou bom. Mas, amiga, não vai ter música, não, nessa festinha dela? Ah, então, eu tava pensando como dá aquela banda que toca ali na esquina, das pisadinhas lá, que toca aquele forró ali na Casa do Norte. Qual que é o nome deles? Eles são amigos de Ticiso. Então, fala, eu te assisto convidar eles, né, quanto eles cobram. Vocês não vão dar de graça? Ah, não sei, né, eles devem cobrar em 100 reais pra tocar. Mas eu falo com o Ticiso, talvez o Ticiso pede pra eles tocar de graça, né, Bia? Você é muito caro. Tu tá com a sua família, né, assim, quem sabe eles têm consideração com o Ticiso. Ia ficar legal, né, uma banda tocando lá no sorrózinho a noite inteira, né, Bia? Deixa comigo. Tá bom. Pedi pra Ticiso falar com eles pra eles tocar pra gente na festinha. Aí a gente pode dar em troca uma coisinha pra eles, uma cervejinha, uma carninha. Ah, é? Dá um espetinho pra eles, rapidinho, eles vêm. E esse foi o vídeo, galera. Gostaram? Deixaram o like? Hum, eu vou dar uma olhada se vocês deixaram o like, viu? Deixa bastante like. E quem não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Ah, lembrando, essa semana se tiver 5 mil likes ainda, eu vou fazer a parte 2. Hoje é domingo, acho que eu vou postar lá pra terça-feira. O que vocês acham? Então deixa bastante like, eu vou fazer a parte 2, tá bom, galera? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.